Gente, tô gravando esse ângulo horrível, mas enfim, vou comprar uma passagem agora. Tô muito ansiosa. Ai, calma, tá esperando pela confirmação, mas... Olha! Comprei! Estamos fazendo a primeira paragem, vou comer isso. Eu tinha sentado no lugar errado, então agora eu sentei no lugar certo, porque o homem tá todo aberto lá, esparramado. Agora são 10h54, eu tô indo pro Porto agora, é o segundo ônibus que eu tô pegando. A gente chega lá em torno de 2h15, 2h20. Gente, primeira viagem eu vim dormindo, mas depois eu conto tudo o que aconteceu pra vocês, porque foi um caos, eu quase... Tipo assim, não eu quase, eu perdi o ônibus, mas depois eu consegui pegar ele em outra paragem. Depois de um dia, cheguei. Juro, olha, o ônibus já chegou atrasado, era pra chegar 2h15, ele chegou 2h30, por aí. Só que pra vir pra cá, não dá pra vir de metro, tem que vir de ônibus, então... Eu peguei o ônibus certo, só que ele tava na direção errada. Eu cheguei em casa agora, são 6h07, meu celular tinha desligado. Ainda bem que ele desligou aqui na frente do prédio. Gente, então, deixa eu explicar pra vocês, porque eu acho que vocês não estão entendendo nada. Amanhã, dia 2 de setembro, é o show do BK. BK tá fazendo Eurotour, e aí ele veio pro Porto. E aí eu pensei assim, pô, vou ir, né? A amiga da minha mãe tá lá em casa, e ela mora aqui no Porto. E aí a amiga da minha mãe falou que eu podia ficar na casa dela, essa que eu tô agora, então... Eu vim. Eu saí do Algarve, era 7h da manhã. Só que, tipo assim, eu quase perdi o ônibus, porque onde era pra eu pegar o ônibus? Na hora que eu cheguei, porque eu cheguei atrasada, ele já tinha saído. Graças à minha mãe, ela seguiu o ônibus, e aí ele fez outra parada. E aí foi quando ele parou em Albufeira, e aí eu consegui entrar no ônibus e vir. Sério, já tava chorando, já. Tava 3 dias, entre aspas, morando sozinha. Porque minha tia vai vir pra cá no domingo, então eu acho que eu vou ir pra casa dela, mas eu ainda não tenho certeza. Agora eu vou ir tomar um banho, e o tempo aqui no Porto tá assim. Tá meio nublado, tá meio frio. Tô com essa cara de sonsa, mas é porque eu tô morrendo de sono. Tipo, eu dormi a viagem, só que não consegui descansar, sabe? Mas eu dormi, fiquei toda dura, inclusive. Mas enfim, vamos lá no mercado agora. Tô aqui dando uma turistada, e eu tô chocada, porque esse shopping é bem grande. Inclusive, me lembrou os shoppings do Brasil. Queria comer poke há um tempo, e eu encontrei aqui um negócio de poke, e eu vou comer. Sim, eu peguei o bacon, peguei essa, acho que é um chá de camomila. Pra falar a verdade, eu nunca comi poke na vida, mas eu sempre tive vontade. Nossa, eu podia ter pegado limonada, porque esse chá é bem frio. É bom. Vou ir lá no mercado pra eu comprar as coisas, pra eu tomar café da manhã. Quer dizer, vou aproveitar pra passar ali na Berge, que não é estreia de vários, só para uma olhada. Olha, gente, aqui tem coisa de material escolar. Olha, esses cadernos, que são bem inteligentes, até estão mais bonitinhos do que lá. Que legal, que bonitinho. Olha a pontadora, essas coisas. Olha, tem Vipermate também, eu usava muito quando eu morava no Brasil. Olha isso, caneta preta por 39 cêntimos, eu vou levar. Olha que legal, esse kitzão, 9 euros. Caderno que lindo que eu achei aqui. Tem vermelho, tem o azul. Achei muito lindo. E o preço dele não tá caro, tá 6 euros. Esse ano eu não tô com preconceito com caderno de capa mole. Tô achando até conceitual. Amendoim da Santa Helena. Nossa, mas o doce de leite vem em raspas de ouro, né? Passo aqui, tá... Nossa, tem bis! Tô chocada que tem bis! Tem muita coisa do Brasil aqui. Tem coisas diferentes de proteína que não tem lá onde eu moro. Legal. Daqui também. Nossa, muito legal. Tem essas daqui também. Olha que legal que eu achei aqui. Não é ovo, é tipo vegan e substitui. Vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Duas garrafas de água. Comprei uma cartela de ovos. Wraps integral. Café. Cebola. Eu nunca tinha visto esse queijo, mas ele tem 28 gramas de proteína. Eu só peguei ele por causa disso. Tomate. Maçã. Caneta. E dois blocos de notas. Comprei esse Yo Pro também. E aí esse desodorante. E esse chocolate. E agora são 11 horas. Mas é isso. Um beijo e até amanhã. E aí O que é isso? Finalizei meu cabelo, troquei de roupa Agora já são 6h13 Olha como dia tá lindo Enfim, eu tô muito ansiosa O show é 9h E eu ia começar já mesmo agora Só que eu vou ir lá no shopping Porque eu quero ver se eu encontro uma blusa Tipo assim, eu já tenho duas opções de roupa Mas eu quero ir lá ver se eu encontro Um cropped que eu olho e falo É esse Mas enfim, eu vou ir lá correndo Porque eu quero estar pronta antes das 7h30 E agora são 6h13 E é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, curte, compartilhe, se inscrevam no canal Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais Que eu vou deixar passando aqui embaixo E é isso, um beijo e até o próximo vídeo